Depois de Pantanal, todo mundo tem um encontro, esse outro encontro, marcado com uma dupla que é uma das precursoras da música sertaneja brasileira, Chitãozinho e Chororó. Eles vão ganhar um especial comemorativo pelos 50 anos de carreira. Quem dá mais detalhes é o apresentador do programa, Pedro Bial, e os diretores Jean Carubelotti e Mônica Almeida. Pode rodar. Trago aqui um convite para encerrar esse dia de uma maneira muito emocional, muito emocionante, muito divertida, muito rica. Todo mundo vai viajar junto no tempo e na música de Chitãozinho e Chororó. A gente não trouxe eles para o estúdio e é um estúdio todo preparado para gravação. A gente foi realmente para um circo no interior, perto da região onde eles moram, onde eles começaram a fazer sucesso. E dentro desse circo a gente montou uma estrutura para captar um show. E aí é uma estrutura com oito câmeras, com gru, iluminação. E olha, tem música, tem conversa em volta da fogueira, canções que marcaram todo esse período de 50 anos da história de Chitãozinho e Chororó, que também é a história do Brasil, é a história de cada um de nós. A gente armou toda a situação de material, de pesquisa, de fotos, de imagens, e eles entraram naquele universo e foram se surpreendendo. E foram olhando para as coisas e lembrando da própria vida. Olha, você vai gostar desse programa, vai se divertir. Chitãozinho e Chororó, 50 anos, logo depois de Pantanal. A gente se vê lá, hein? Sem dúvida, a gente vai se ver, mas para dar água na boca. Então a gente decidiu mostrar uns trechinhos aí do especial. Vamos ver? Pode rodar. Olha isso aqui. Não acredito, como é que você conseguiu isso? Pois é. E qual era a grande notícia de vocês no Palace? Nunca uma dupla tinha essa primeira notícia. A grande notícia é que o Palace era uma casa sofisticada, que só cantava os grandes nomes da música brasileira e internacional. E nós fomos os primeiros caipiras a botar o pé lá dentro. Aí o Brasil ficou sabendo que tinha uma dupla sertaneja metida à besta. O circo era mais perto do que a internet hoje para os jovens talentos? Era o que sobrava para aparecer? Não, era sobrevivência mesmo. O circo precisava de uma atração musical, porque ele não tinha um cast suficiente, e a gente precisava do espaço. Então nós sobrevivemos. Mas o circo ajudou o que a gente... Vendiam almoço para comprar janta, era meio que isso. Porque naquela época, às vezes, não tinha nem lona em cima, Bial. Tinha mais furo do que lona. Não, mas era... Era um céu estrelado. Céu, a gente vê as estrelas. Depois vocês viraram uma delas. Ah, graças a Deus. Aqui, Deli. Deixa eu chamar a turma aqui. Vem para cá, turma. Entra aqui comigo, vai. Chama o pessoal aqui do estúdio para cantar esse clássico, né? Chega de mentiras. Vem cá, Cauê. Chega de mentiras. Meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu me sinto, seu beijo. Eu tremo a minha vida. Para você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Que tem saudade. De quem? Vem cá, gente. Vem cá, Maria. Vem cá. Olha, então vocês não percam. Eu chamei a turma, veio só o Cauê. Vem cá, Maria. Vem pra cá. Estou sem moral nenhuma, né? Vem cá. Depois do Pantanal, então, esse especial do Chitãozinho e Chororó promete. É ou não é? Promete muito, com certeza. É o hino nacional sendo cantado aqui hoje. Tem que cantar. Tem que cantar. Será hoje? É? Obrigado.